Historicamente, a cura antigamente era vista como algo sagrado E a doença como algo profano, pecado, você está em pecado E dificuldades em se aceitarem como doentes e que necessitam de cuidados O que colabora para que o problema se agrave E assim começam a nascer as crenças Que são representadas por todas as ideias que você já viu As crenças que você já ouviu Algumas crenças que você deve ter concluídas E acabaram ali se tornando uma verdade absoluta na sua vida Então, tudo o que os indivíduos fazem A forma como eles pensam, sentem e agem É resultado das crenças E é justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes Em situações idênticas As crenças, elas são como imãs Você crê em uma verdade Você crê que se passar debaixo da escada vai ter azar Ela vai se tornar real Se você crê que o dinheiro é sujo Você, a tendência é ficar pobre Você vai pegar dinheiro, vai se lavar Toda aquela coisa Então, se você crê que a vida é difícil Ela vai sim se tornar difícil Então, todos os estímulos recebidos Lá na primeira infância Ficam registrados Não só no nosso inconsciente Mas na nossa fita genética Que se torna ali Uma lente com a qual o indivíduo enxerga o mundo Então, precisamos nos conectar com aquilo que realmente queremos Para a nossa vida Nós temos aí os tipos de crença Por exemplo, as hereditárias Que ela é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais E observa no seu sistema familiar Frases tipo Você não faz nada direito Você deixa tudo pela metade Você nunca vai conseguir ninguém Tem que seguir o exemplo do seu irmão Olha a comparação Você é burro Então, todas essas informações Que nós ouvimos na nossa primeira infância Elas ficam registradas para toda a vida Tem também o tipo de crença social Que são as crenças populares Impostas pela mídia ou pela sociedade Por isso que é perigoso Ficar muito tempo na mídia ali Vendo bobagem Aquilo lá está sendo gravado no nosso consciente Ver jornalismo sensacionalista Ver só coisa ruim Isso fica marcado Então, alguns exemplos comuns são Por exemplo O mundo é um local perigoso Os ricos são mais felizes Você só será aceito se você for magro Olha, entrando aí um tipo de fobia Existem também as crenças pessoais Que são criadas a partir das experiências individuais E elas têm origem hereditária Mas se tornam verdade pelas experiências Também existem ali Vou dar aqui uns exemplos de crenças limitantes Que barram as pessoas Eu vou falar algumas aqui Eu acho que você vai se identificar com algumas delas Por exemplo Nunca vou conseguir dinheiro suficiente Ou não tenho dinheiro para nada Falou, aconteceu Cuidado com o que você pensa Com o que você fala Outra crença Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas Olha o alto nível de marginalidade Outra coisa Não tenho tempo para nada Outra crença Não sou bom o suficiente Outra crença Não sei tudo o que preciso Estuda Não consigo aprender com isso Repita o estudo Não vou conseguir alcançar meus objetivos Ou realizar meus sonhos Esforça-se Tudo precisa ser perfeito Não consigo me organizar Eu não mereço sucesso ou coisas boas Por quê? Porque meu pai não teve sucesso Ele foi simples Claro que você merece Sou muito velho para isso É melhor dar do que receber Sem trabalho duro não se consegue nada Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar Estou destinado a essa vida e a ser desse jeito Porque essa é a situação da minha família E por isso é a minha Síndrome de Gabriela chamamos isso Outra crença Outra crença O mundo está em crise E por isso Tudo está muito difícil para mim Outro tipo de crença Não tenho jeito para isso E a última Não é possível viver do que Isso Não é possível viver disso Então Assim Não há nada melhor para fazermos Pelas pessoas que nós amamos Ou seja Admiramos Que quando a gente perde a admiração Acaba o amor Do que Despertar o que temos De mais divino De mais valioso Determinados Devemos ser Perseverantes Constantes E o melhor em tudo Seja bom em tudo Mas seja especialista em uma área Então E agimb單 Sine E aí E aí E assim E aí E aí E aí E aí O que é isso?